Prepare-se para adentrar em um espaço de sofisticação e conforto incomparáveis. Hoje, vamos explorar a área de salas do apartamento do nosso cliente. Você verá ambientes que exalam charme e elegância em todos os detalhes. Deixe-se envolver pela atmosfera acolhedora e pelo design impecável que transformam cada momento vivido aqui em uma experiência verdadeiramente memorável. Venha comigo e descubra todos os encantos dessa área que é o coração desta residência. Aproveite e se inscreva no canal da Bíblos Planejados e ative o sininho para não perder as notificações. A área social deste apartamento é um convite ao convívio e à descontração, com seus espaços integrados de forma fluida e harmoniosa. Na sala de jantar, próximo à cozinha e à charmosa churrasqueira, refeições se transformam em momentos de partilha e celebração. Já na ampla sala de estar, os convidados são recebidos com conforto e elegância, em um ambiente que convida a conversa e ao relaxamento. E não podemos esquecer do aconchegante espaço dedicado à sala de TV, um verdadeiro santuário de entretenimento, onde é possível desfrutar de momentos de descontração e lazer. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar não apenas beleza, mas também funcionalidade e conforto em cada instante passado neste lar. Conservamos a identidade única desses ambientes ao estender os painéis de freijó pelas paredes. Essa escolha não só integra os espaços, mas também adiciona uma sensação de calor e sofisticação a essa ampla área. A sala de TV apresenta uma marcenaria elegante e funcional, com um painel de parede projetado para ocultar os fios que alimentam a tela. Além disso, há um armazenamento baixo projetado especialmente para acomodar decodificadores e outros aparelhos, com portas equipadas com respiros inteligentes que permitem o uso dos controles remotos sem a necessidade de abri-las. Não deixe de notar o charme especial da prateleira de vidro flutuante. Encantador, não é mesmo? Claro que não poderíamos esquecer de mencionar outro espaço essencial que compõe essa área social. Você já descobriu o lavabo entre esses elegantes painéis de madeira? Nosso lavabo está discretamente escondido atrás das paredes revestidas de freijó. Aqui, você encontrará um banheiro sofisticado, onde revestimentos frios se mesclam com detalhes em madeira, seja em ripas ou em painéis requintados lisos. E para um toque de charme adicional, acima da cuba esculpida, encontra-se um elegante espelho da Biblos, iluminado sutilmente na frontal. Nosso hall de entrada também se revela por trás dos elegantes painéis de madeira da sala, proporcionando um espaço sofisticado para receber sua chegada ao apartamento. E, é claro, não poderíamos deixar de mencionar a presença de mais um elemento característico da Biblos. Um espelho brilhante, feito sob medida para este espaço. Você também deseja ter sua casa decorada com móveis planejados da Biblos? Projetamos cada espaço de forma única e especialmente adaptada para você e sua família. Não deixe de visitar uma de nossas lojas e descubra como podemos transformar sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma